Fala Techers! Hoje vamos voltar para o Unity e eu vou mostrar como você instala e configura o Vuforia para funcionar neste motor gráfico e você poder criar as suas próprias experiências de realidade aumentada e virtual. Eu recebi muitas mensagens de vocês Techers dizendo que você abria o Unity e não tinha o Vuforia lá, que você não conseguia utilizar. Então eu vou mostrar hoje como você faz essa configuração. Eu aproveitei para fazer este conteúdo porque eu acabei de formatar este computador, então eu não tenho nada do Unity aqui ainda e vocês vão ver eu baixando e configurando tudo que eu uso para criar as minhas experiências de realidade aumentada e virtual. Vai ser um vídeo bem legal e eu garanto que você vai gostar. Por isso eu gostaria de já pedir que você curta e compartilhe este vídeo e não esqueça também de assinar o canal e clicar no sininho, porque assim você me ajuda a continuar com o trabalho e eu posso trazer cada vez mais conteúdos para todos vocês. Agora sim, vamos ver como instalar e configurar o Vuforia no Unity. Esse aqui é o site oficial do Unity, é onde você vai encontrar toda a documentação do software, do motor gráfico, além também de algumas dicas de outros usuários. Então eu recomendo muito que você acesse o Unity.com para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo em relação a este motor gráfico, a esta plataforma de desenvolvimento de games e realidade aumentada e virtual. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar o Unity e só que eu tenho que baixar também o Hub, porque eu não tenho nada aqui ainda neste computador. Então eu vou fazer o download do Unity Hub primeiro, é um arquivinho de 45, 46 MB, vai depender aí, na verdade tem 42 MB, é menor do que eu lembrava. Vai depender aí, né, a velocidade do download do seu computador e também da sua internet, mas aqui ele já fez o download. Então eu vou instalar o nosso amigo Unity Hub aqui no meu Windows, né, no meu PC. Esse aqui é o termo de uso, deixa eu só minimizar aqui, minimizar aqui, é o termo de uso, então você precisa clicar em eu concordo. Aqui é a pasta onde você vai salvar e instalar o Unity Hub, você escolhe a pasta ou deixa onde está e clica no botãozinho instalar. Aí essa instalação, né, esse processo vai levar alguns segundos e também depende do seu computador. Caso demore, é porque o seu computador é um pouquinho mais lento, certo, então não fica preocupado que é normal. Agora a gente clica em concluir e ele vai abrir o Unity Hub. Na hora que ele faz isso, pode aparecer uma janelinha, ó, do alerta de segurança do file do Windows. Caso isso ocorra, você precisa permitir o acesso, tá, é normal. Então você permite o acesso e ele agora já tem acesso ao Unity lá, o servidor, para poder fazer os downloads, as configurações e tudo mais. a primeira coisa que você tem que fazer aqui no Hub, né, no Unity Hub, é o login. Então você precisa ter uma conta lá no site do Unity. Esses dados, né, esse login você cria no próprio site, unit.com, ou se você quiser, você já pode fazer também aqui no Hub, mas eu recomendo que você faça no site, porque assim você faz um perfil completinho e não vai ter nenhuma dor de cabeça. Então eu vou entrar com meu e-mail e com minha senha para fazer o login. Depois de logado, você pode sair aqui das preferências e até sumir com essa mensagem, que por enquanto a gente não tem nenhuma licença instalada. E aqui, ó, na parte principal do Hub, você vai ter um menuzinho de installs, que são as instalações. Se você entrar aí, você vai ver, ó, que não tem nenhuma versão do Unity instalado no computador. É normal, porque eu estou fazendo pela primeira vez. Então eu vou clicar aqui no botãozinho azul de adicionar, vou selecionar a versão do Unity que eu quero. Eu recomendo que você sempre pegue a última instável que estiver aqui na lista. Nesse caso, no dia de hoje, é 2019.2. Então eu vou selecionar ela, vou clicar em Next. Aqui nessa tela é onde você escolhe qual o editor de códigos que você vai utilizar, além das plataformas que você vai desenvolver, né? Para quais plataformas você pretende desenvolver utilizando o Unity. Eu recomendo que você não escolha nenhuma plataforma agora, porque os downloads são demorados. Então deixa para fazer isso depois que o Unity estiver instalado bonitinho no seu computador. O Visual Studio que ele pede para instalar aqui não é o code, mas você também pode usar ele e aí você configura lá no seu Unity direitinho qual vai ser o editor de códigos que você vai utilizar. Para o vídeo não ficar muito demorado, eu não vou instalar nada de Visual Studio agora só para não ter problema, mas nos próximos vídeos eu vou mostrar sim como você configura um editor de códigos, tá? Então eu seleciono, na verdade eu tiro a seleção de tudo que está nessa tela e agora ele começa a fazer o download do Unity, do motor gráfico, da plataforma para a gente poder rodar aqui. Esse processo leva também alguns minutos, vai depender muito do computador e da internet que você está utilizando. Então a gente vai só esperar finalizar esse download para continuar. Pronto, instalou, baixou, tudo bonitinho? Agora o importante é que você vá aqui nas preferências, na engrenagem e vá na parte de licença, porque é agora que você define que tipo de licença do Unity você quer utilizar. Daí eu vou pegar aqui, ativar uma nova licença e vou dizer que eu vou usar para uso pessoal. Aí você pode escolher que vai usar em uma empresa que vá faturar menos de 100 mil dólares por ano ou se você vai apenas para estudar, para você se capacitar. Então eu vou pegar a primeira opção, né? Porque é o que faz mais sentido e vou clicar no botão azulzinho. Aí ele vai liberar esta licença de uso para mim. Agora que você já tem a licença ativada, a gente vai voltar aqui para as instalações e vamos instalar o módulo novo ou a plataforma que nós queremos utilizar, que nesse caso é o Android. Eu fiz isso separado da instalação principal só para não demorar, mas aí se você quiser fazer tudo de uma vez só, você também pode. Então seleciona o suporte ao Android, seleciona o Android SDK e NDK e também o OpenJDK. Se você pensa em fazer também aplicativos para Windows e outras plataformas, né? Linux, enfim, para qualquer outro sistema operacional, é legal que você já instale agora. Ou deixa para instalar só quando você precisa, que é uma coisa que eu faço. Então, ó, selecionei o Android, vou clicar em Next, ele vai para mais um termo de uso ali, de licença de uso. Você precisa aceitar esse termo e depois começar a fazer novamente mais um download. Esse download vai levar um bom tempo, porque é mais de 2 gigas de arquivos que você vai baixar. Então pode ser que leve aí uns bons minutos e precisa aguardar. Então vamos só finalizar esse download e essa instalação do Android para a gente poder prosseguir para o Vuforia. Olha só, terminou de instalar o Android, já aparece o nosso amiguinho robozinho aqui. E se no futuro você quiser instalar novos módulos ou novas plataformas, é só entrar de novo aqui e escolher qual você quer. Lembrando, são downloads demorados. Então é legal que você faça apenas quando precisar, quando necessitar. Agora nós vamos criar um novo projeto. Eu vou chamar esse projeto de TKZ, só para ser um nome qualquer aqui. Ele vai ser 3D, um 3D normal. E agora é só clicar em Create. O Unity vai fazer toda aquela criação inicial que ele precisa quando você vai criar um novo projeto. projeto e nesse momento leva também alguns segundinhos. Então a gente precisa aguardar mais um pouquinho. Olha lá, criou o projeto e já abriu o Unity. Agora a gente precisa vir em File, depois em Building Settings. Aqui a gente vai selecionar Android e vai dar um Switch Platform, que é o quê? Mude o meu desenvolvimento para Android. Clica nesse botãozinho. Esse processo também vai levar alguns segundos. Depende muito da velocidade do seu computador. Mas também não deve demorar muito, tá? Então, olha lá. Aqui já terminou. Tá feito. Agora a gente tem que clicar em Player Settings. E é aqui que nós vamos configurar o Vuforia. É aqui que nós vamos dizer para o Unity que nós vamos criar uma realidade aumentada ou virtual, atual utilizando o SDK do Vuforia. Você vai em XR Settings e seleciona Vuforia. Olha só como é fácil. Agora ele vai fazer o download do SDK, vai fazer o download de todas as dependências do Vuforia e você já pode utilizar ele dentro do seu projeto para criar as suas experiências de realidade aumentada. E tudo isso muito fácil. No passado você tinha um monte de instalações. Hoje não. O SDK do Vuforia já vem no Unity. Você só precisa dizer para ele que quer utilizar em seu projeto. Simples assim. Esse processo aqui de download, de tudo que ele baixa, também leva aí alguns segundos. Depende da internet, depende do computador. Então não tem muito o que fazer. A gente precisa aguardar. Pronto. Tá configurado. Tá instalado o Vuforia no projeto. Aí você pode fechar todas essas janelinhas e se vier aqui no GameObject, olha só, Vuforia vai estar aqui. Você pode criar, iniciar o desenvolvimento da sua aplicação de realidade virtual ou aumentada. Nos próximos vídeos eu quero mostrar para vocês como criar uma experiência mesmo de realidade aumentada, diferente daquelas que eu mostrei no passado, onde a gente criou a da Coca-Cola e do Cubo Mágico também. Nós vamos um pouco além e vamos criar coisas mais interativas. E para isso eu quero saber de você, Taker, o que você quer ver nesses novos conteúdos. Para isso é só deixar nos comentários. Porque em fevereiro eu já volto com o Unity e vamos fazer exatamente aquilo que vocês pedirem aí embaixo dos comentários desse vídeo. Então participa, manda sua mensagem, vamos criar coisas juntos, porque assim o conteúdo fica muito mais interessante, interativo e importante, beleza? Então é isso aí, Takers. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho